Obrigada, Jaqueline e Brasil. Até amanhã. Até. O relator da CPI da Câmara que investiga a tragédia em Brumadinho propôs o indiciamento de 22 executivos, engenheiros e terceirizados da Vale e da consultoria Tuvisud por homicídio doloso, que é quando há intenção ou se assume o risco de matar alguém. O deputado Rogério Corrêa, do PT, também pediu o indiciamento da Vale e Tuvisud por crimes ambientais e por dificultar a fiscalização. O rompimento da barragem em janeiro matou 252 pessoas, 18 estão desaparecidas. A Tuvisud não quis comentar o relatório da CPI. A Vale declarou que não teve acesso ao relatório e que considera fundamental uma conclusão pericial, técnica e científica sobre as causas do rompimento antes que sejam apontadas responsáveis.